tá pronto senhor? ai ai deita ali para ver é para tampeidar e cagar e mijar e urinar tudo uma vez só aqui não capei da buraca do cago oi ó ficou bom queria pregar um prego mais sacola ali para ver se ficou bom oi ó oi ó tá rindo? sacola com Dom Real Dom Real chama sacola com Dom Real co não sei com quem eu sou da rosa engraçado muito cuidado não deita para ver é oi ó mas eu ia dormir oi 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 a gente pode dormir encostar aqui ó tá vendo? tiver bebo não rola né senhor não rola mas eu deitar nele porque eu estou vendo é zumbe día manhã é surde mas quando é chupa? é mesmo? ahahaha ahahahha ahahahha ahahahahahhahahah ahahahahahha Da hora pra tarde você pode passar a tarde toda e deitado. Agora é uma hora da tarde. Agora é uma hora da tarde. A caixada está lá pra mim. A caixada. E sem bebedão, fez a roca isso tudo daí? Não, bebedão. Eu não roca, tá vendo? Você tem que fazer um banco dentro na praça, assim, porque isso da praça é ruim, moço. Isso é. Porque isso da praça não dá pra deitar, né? Eu vou comer a jamba sentar aqui e deitar e comer. Isso é agraboca, um jamba. Vai cair na sua boca. Olha o canto ali. Olha o canto, ó. Isso é jamba, é jamba. Ô, moço. Isso é jamba do vermelho. É. Ô, eu vou apanhar um. Mas eu vou comer pra mim. Eles falaram que tem um pé de jamba vermelho aqui. Eu também. Ô, moço, mas é pão. Vai cair aí. Ainda bem que está bem pregado, viu? Pega a vara, moço. Pega a vall e mexa. Vai cair aí embaixo ó. Vai cair aí embaixo. Pega a vara, vai cair aí embaixo, olha. Vai cair aí embaixo. E olha, aquele aí é de jeito assim, ele fica no pé de mão, você tá lá debaixo do banco, lá debaixo do pé de mão, fala assim, para desgraça, olha para arriba, olha para as mãos, jogava os mãos lá das mãos dela, parava, aí eu leio assim no pé de mão, olha para arriba desgraça, você não tem coisa de envergar para arriba desgraça. Não tem coisa de envergar para baixo, não desgraça, de gênero, de engaudeu tudo, relaxa. É Silvão Adaná. As meninas lá de... Lá do Inglânio, quando ele está de um blá, lá no Inglânio, ele curava o mendigo, hein? Lá do Inglânio, tem um banco que deixa bonitinho aqui, tá? Lá do Inglânio. É isso aí, Silvão. Esse aqui ele pegou, estava vindo, cara. É mais duro? Sim. Eu estou comendo isso com casca e tudo. É com casca e tudo que é bom, né? É. Vocês só não podem engolir o caroço. Já passou, não. Engolir sem gola, agora quero ver no outro dia. Pois é. Um caroço... Um caroço desse... Um caroço desse tamanho, você vai sofrer um bocado. Já tinha comido jambos? Já. Eu comi daqueles outros. Que outro? Tem jambos... Daqueles outros jambos mineiros. Tem jambos baianos. É? É. Jambos mineiros... 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 É diferente. Esse aqui é jambos baianos. É? É do vermelho. É. E o outro é do branco. A folha dele não é dessa largura, não. É estreitinha. Do outro. Ah, moça. E eu não sabia, não. É. E os caroços dele é diferente. Não é de onde é jeito, não. Eu aprendi que isso é agora, Silvio. Não sabia, não. Não. Tem do outro jambos. É do outro jambos. É do avoredão ao redor. Mas a folha dele não é dessa largura, não. Esse daqui, ó. É jambos baianos. E o outro é mineiro. É. É mineiro. Olha que beleza. Aham. Aham. É do grande. Pega um pra mim. Aham. Olha lá, tem um bonito lá, ó. É o jambos baianos então, moço. Aham. Teco. E já tá. Só ironia. Vamo. Vai lá. Se tucou. Tchau, tchau.